Música 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 Ai, meu irmão não pensa Mas eu tô curiosa Oh, não! Oh, não, 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 não! Eu não consigo! Eu não consigo! Eu não consigo! Vai, Maria Fernanda! Vai, vai! Vai dar um negocinho no coração! Você parece que é louca, gente! Nossa, você é muito doente! Se for uma dor insuportável, você não faz mais! Não, não consigo! Consigo, consigo, consigo! Não é assim, Fernanda, é em pé, né? É assim, ó, assim! Não, filho, é assim, ó, assim! É assim? É! É! Uia! 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 É uma dor insuportável! Não grita, Maria Fernanda! É da noite, tem gente dormindo, louca! Ai, não dá, eu tô dormindo! Não, agora você não quer! Ui, que eu tô dormindo! Fernanda, você tá acordando o povo de ti, você é louca, amiga? Você tá acordando todo mundo do prédio, vai ligar a portaria! Sem grita, hein? Se você gritar, eu tiro esse negócio de você! Não, agora já sei, agora já sei a dimensão! Agora já sei! Não, agora já sei! Você tá acordando o povo de ti que eu quero! Não dá pra ver a sua cara Eu quero ver a sua cara de sofrimento Na filmagem não dá pra ver a sua cara de sofrimento Porque o meu cabelo cobre Só aqui, ó Dói assim? Não, é bem tranquilo Não, obrigada Eu não tenho não, tô depilada já Não tem nada A Fernanda fazendo resenha Diz como youtuber ia ser ótimo Sim Como é? Na primeira perna eu passei Gente, eu muito gostei desse produto da Philips Eu super acho que recomendava É muito prático, sabe? Quando o Philips eu gostaria assim Se tiver com o meu olho em pressa E tiver tipo, nossa, vou me cortar? Mas aí, isso é tão tranquilo Olha os meus pênis tão todos aqui Eu vou passar de novo Olha a perna agora, Philips A gente tá passando alto Eu não consigo Eu não consigo, eu não consigo Eu tô forte Eu sou forte Eu sou forte Eu sou forte Corajoso Nossa, que dói muito Nossa, que dói muito Que dói muito Que dói muito Puxa Que dói muito Fernanda, vê Quase não dói Tira o chinelo, né louca Ai Seja forte Corajoso Não tema Nossa, que dói muito Ai, Jesus Passou no dedão direito, Fernanda Não tirou Ai, você tá doendo Minha barriga Eu tô com muita dor de estômago Gente, você pode Tentar com uns dois Eu acho bom que é mais um dos pra mim Você tacou a próxima veia Na ponta do meu ali Cuidado quando pegar seu cabelo Pra puxar seus cabelos Até me mostraram a minha rosa Tando de verdade Olha isso aqui É uma camisla Ai, meu Deus é todo medo Nossa, eu coloquei Olha Mas você nem tirou de tudo Não passou atrás Nem nada Não, passou sim Nossa, que horror Quanta sujeira Aonde que doeu, menina? Tá lindo, né? Eu acho que nem os cortes Vai servir pra fazer assim Nossa, gente Vai pegar seus cabelos Vai levar tudo embora Vai ficar parecendo Aquele que vai nos barbeiros Barbeiros mesmo Vai ficar cheio de buraco Ai, acho que foi Eu achei gostoso Vou repetir mais vezes Esse processo Você gostou do presente, filha? Mãe, presente Mais ósia Mais se onça Que alguém pagou Uma teoria Mas você Mas é porque você Detesta pelo, filha Aí a mamãe A mamãe deu pra você Porque você detesta pelo Não é mesmo? Não dá pra ver nada Mas tá cheio de bolinha, mãe Foi você também Ficou toda cheia de bolinha E toda vermelha Olha como tá Ficou assim, eu acho Toda vermelha, minha pele Toda mesmo Se não ficar bom Eu vou reclamar na Philips Eu acho que o seu pelo Tá muito pequeno pra cortar Não, a mulher falou Aqui o manual Disse que podia Ó, aqui ó Você não passa direito Eu não tô tirando Não Ah, cão Acusador Sai de reto Que eu passei direito sim Passa não Olha o meu sovaco Tá com pontinho preto E vermelho de sangue Lê direito Muito obrigada Eu super recomendo Felizmente não tem no Brasil Mas compre